Vai meu irmão Pega esse avião Você tem razão De correr assim nesse frio Mas deixa o meu rio de janeiro E antes que uma aventura eu nasci Pede perdão Pela omissão Um tanto forçada Mas não, não diga nada Que viveu chorando E cruz da pesada Diz que eu tô levando E como é que anda a quebra Aquela vida tu e se puder Me manda uma notícia Esse amor Vai meu irmão Pega esse avião Você tem razão De correr assim nesse frio Mas beijando o meu rio de janeiro E antes que uma aventura eu nasci Pede perdão Pela omissão Um tanto forçada Mas não diga nada Que viveu Jorando E cruz da pesada Diz que eu vou Leva E vê como é Que anda Aquela Aquela vida boa Se puder Me manda uma notícia Jorando 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 Jorando